Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre o valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor, o seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifo, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos a oração. Poderosas mãos, fortes, energéticas, do poderoso São Cipriano, quando estes portais do meio-dia estão abertos, que seus encantos, e todo o seu poder, e seus mistérios, possas sempre exercer em minha vida, que a sua energia, para que a minha vontade, para que dentro dessa energia, tão poderosa e forte, esteja sempre a manipular as energias do amor, para que esta força, aonde, nessa magia poderosa, dentro dessa oração, eu, diga o seu nome. Eu venho através de vós, ó São Cipriano, para que vós abra os portais de todas as suas energias, e de todos os seus poderes, para que as suas gloriosas forças, através das almas, e de seus mistérios encantados, das energias exercidas, para que a minha vontade, esteja sempre prevalecida, no amor e na paz, para que esteja, em todo momento, você, ao meu caminho, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças de São Cipriano, ó poderosas forças das almas, que também estão no campo santo, salve também as três almas, para que juntos, façam esse trabalho, na linha do amor, para que me traga nesse momento, em toda a sua energia e poder, o meu amado e meu amor, nome da pessoa amada. Para que esta energia, esteja sempre em suas voltas, ó São Cipriano, para que esteja na casa do meu amado, nome da pessoa amada. Ó grande e poderoso São Cipriano, sempre me guie nas suas forças, em todo o seu poder e glória, e que as suas energias, através das suas mãos poderosas, para que vós trabalhe na energia do amor, para que fortaleça as energias e seu poder, e me traga agora de rastro, em nome do seu santo nome, consagrado com a sua magia, esteja sempre ao meu lado, nome da pessoa amada. Ó poderosa energia de São Cipriano, poderosas forças, diante das energias mágicas e poderosas, Senhor do poder do amor, assim eu conheço as suas forças, e todo o seu poder e magia, nas energias que vós vão trabalhando, nas energias das suas mãos sagradas, aonde manipula a energia do amor, me traga agora, nesse momento, nome da pessoa amada. para que nesse momento, em toda a sua energia, nunca mais vai se afastar de mim, seja em suas poderosas energias do amor e da paz, toda a sua luz, vibrando na energia do amor, eu peço a vós que me traga, agora, nesse momento, nas suas poderosas mãos. Ó São Cipriano, me traga, nome da pessoa amada. para que as energias do seu amor, seja como eu desejar e quiser, assim seja feito, em todos os seus poderes e glórias, seja firmado, em toda a sua força, em toda a sua magia, como feiticeiro, me traga agora, nesse momento, amarrado, definitivamente, na presença do amor, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças de São Cipriano, comandado pelas forças dos anjos, em sua vida, no amor e na paz, que as energias dessa oração poderosa, faça todo este mistério, a minha vontade sobre esta terra, em nome da sua força, São Cipriano, me cubra com o seu manto, através das suas energias, e peço a vós, também, que cubra com o seu manto, o meu amado, o meu amor, da minha vida, nome da pessoa amada. para que esta energia seja sempre voltada a mim, para que esta energia do amor, esteja sempre em volta do meu amor, nome da pessoa amada. ó poderosas forças da sua luz, para que seja para sempre, em toda a sua energia, e todo o seu poder, seja agora estabelecido, a energia, através também, das três almas, através do seu espírito encantado, e poderoso, na alta magia do amor. ó São Cipriano, ó poderosas treze almas, que assim a descer em todo o seu poder e glória, esteja estabelecido este poder, nas correntes do amor, nas energias do amor, e da paz. Para que venha, nome da pessoa amada. assim se faça em todo o seu poder e glória, que as energias da alta magia, e todo o seu poder, na presença da luz, na presença das estrelas, e na presença do glorioso sol, que seja agora comandado, que seja agora comandado esta energia, para que a minha poderosas forças, venha através de São Cipriano, e através das treze almas, venha o meu amado, o meu amor, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças, do Senhor São Cipriano, me interceda com as suas mãos poderosas, e gloriosas no amor, e me faça esta poderosa energia, estabelecer nas energias do amor, para que me traga, nesse momento, o meu amor, nome da pessoa amada. Para que essa energia venha, mas sem demora, nas forças do bem, em todas as suas outras forças, e também circunstâncias, mas permita-me, ó Senhor, todo amado e poderoso, São Cipriano, para que me traga, sempre em minhas mãos, o meu amor, da minha paixão. Nome da pessoa amada. Para que essa energia, com toda a mentalização, poderosa e forte, aonde eu faço, dentro desses rituais sagrados, de São Cipriano, nesse momento, eu venho agora, a mentalizar, fazer a sua mentalização. e a sensação. ó poderosos rituais sagrados do amor para que ele se aproxime cada vez mais e mais nome da pessoa amada para que esta energia do amor esteja aqui comigo e com ele e seja daqui para frente o meu amado o meu amor, o meu homem nome da pessoa amada ó poderosas forças de São Cipriano eu peço a voz que levem a minha voz até o ouvido dele diga o seu nome para que neste momento sinta esta energia tão poderosa e forte na paz e no amor que venha sem demora através de São Cipriano e através das treze almas e nas forças da alta magia no poder desta poderosa oração assim eu quero que cubra neste momento protegendo o meu amado ó poderosas forças das treze almas eu peço a voz que afaste de perto dele todas as pessoas para que neste momento faça ele só pensar em mim o tempo todo nome da pessoa amada ó poderosas forças de São Cipriano me realize os meus desejos hoje e sempre para mim diga o seu nome para que através das suas forças em todo o seu poder e glória esteja sempre consagrando esta energia forte e poderosa ao lado do meu amado nome da pessoa amada eu peço a voz em nome de São Cipriano em todo o seu poder faça que ele seja meu o meu amado o meu amor para que eu tenha este poder sempre em tocar nele ó poderosas forças da terra nas forças do amor da energia que a terra transmite para nós assim seja assim a descer em todo o seu poder e glória pelo nome de São Cipriano e as treze almas esteja agora sempre a cumprir essa energia e esse trabalho dentro dessa amarração amorosa na alta magia do amor sobre o meu amado o meu amor o meu homem nome da pessoa amada ó poderosas forças faça que ele venha e me traga nesse momento de rastro nome da pessoa amada do jeito que eu desejo e quero só para mim diga o seu nome nas forças da alta magia na força suprema das suas poderosas mãos ó poderosas treze almas para que esta consagração esteja agora e sempre ao seu lado seja de dia ou de noite em todo o seu poder e glória dentro dessa poderosa energia se faça esse trabalho de amor tão poderosa e tão forte sobre nome da pessoa amada ó poderoso São Cipriano forte e poderoso guardião dos caminhos do amor e da paz a ti me dirijo com humildade com toda a devoção nesse momento sagrado dentro dessa poderosa oração peço a tua intercessão ó sábia e benevolente entidade poderosa nas energias do seu poder para que eu possa sempre encontrar e vivenciar o amor verdadeiro e vivenciar o amor verdadeiro ó poderosas forças de São Cipriano eu prometo nesse momento sempre divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra em forma de agradecimento e sei quanto mais eu divulgar o seu nome estará em vários lugares aos quatro cantos dessa terra assim vós São Cipriano dará o meu amado em minhas mãos assim seja e sempre serás com a tua presença divina quebre as amarras do meu coração libertando-me de todo medo insegurança das forças ocultas que tua luz ilumine o meu caminho e guie os meus passos para que eu possa trilhar os caminhos do amor e da paz e da sabedoria ó poderoso São Cipriano e glorioso em todas as suas forças ó poderosas três almas que o teu poderoso forte na alta magia através das suas magias todas as barreiras que me impedem de amar esteja sendo afastadas para que eu possa sempre atrair para minha vida a energia do amor verdadeiro que este amor seja abundante sincero e duradouro que cada batida do meu coração seja sempre uma prece a ti ó São Cipriano pedindo que me conduzas ao encontro do meu amado que eu seja digna a receber e oferecer amor incondicional e que a minha jornada amorosa seja repreta de felicidade e harmonia ó poderosas as forças de São Cipriano ó energia amada de amor e paz que vós transmite quebra as correntes que me prendem ao passado abre as portas para o amor para um futuro repreto de amor e realização que eu seja capaz de amar sem reservas sem temores e que cada gesto de amor que ofereça seja um reflexo do teu divino amor ó poderoso São Cipriano eu peço a sua benção sobre mim nesse momento nessa energia em todo o seu poder aqueles que buscam o amor e a paz que suas orações sejam sempre ouvidas e atendidas com a tua generosidade que os corações feridos se curem e se abram para novas forças energias e possibilidades e que aqueles que amam encontrem a plenitude em seus relacionamentos do amor e da paz e para que traga sempre o seu amado ao seu lado em nome de São Cipriano que a tua energia amorosa circule livremente por todos os cantos deste mundo através do amor e da paz e que São Cipriano transforme daqui para frente em um mundo melhor as vidas daqueles que estão em busca do amor e da paz trazendo sempre a felicidade e a paz e realização aos seus corações amados que eu seja sempre um instrumento do teu amor da tua paz neste mundo espalhando compaixão gentileza e generosidade por onde eu passar que a minha vida seja um reflexo da tua bondade e misericórdia através do amor e da paz ó poderosa força de São Cipriano que as energias que eu possa compartilhar o amor que recebo contigo e com o mundo ó poderosa as forças de São Cipriano e as treze almas aceita esta minha oração como uma expressão do meu mais profundo desejo de viver o amor em sua plenitude e que ele ecoe nos confins do universo e alcance o teu coração ó poderoso São Cipriano e glorioso que a tua benção divina esteja sempre comigo hoje e para sempre e por toda a eternidade salve São Cipriano salve as suas forças e suas glórias salve as suas energias e a sua paz por onde vós passa energia e amor assim sempre há de ser em todo seu poder e glória salve as suas forças salve a sua luz e salve a sua benção ó poderosas forças da sedução para que venha as energias do amor para que venha no alto controle da sedução e da magia brilhante da essência do amor esteja em nossas vidas e que a minha vida seja de amor e paz que eu possa sempre estar ao lado do meu amor do meu homem nome da pessoa amada para que esta energia ele receba agora nesse momento a energia da paz e do amor nome da pessoa amada oh poderosa força de são cipriano sempre vai estar em minhas mãos nas energias do amor e da paz nome da pessoa amada com toda certeza através de são cipriano e das treze almas eu estarei sempre feliz sempre feliz perto do meu amor do meu homem nome da pessoa amada ó meu protetor são cipriano sempre me defenda sempre ó senhor amado para que traga a paz e o amor sobre mim e sobre o meu amado nome da pessoa amada salve são cipriano salve as suas energias salve o seu poder salve toda a sua energia que seja agora consagrado através do seu poder e da sua glória e assim sempre há de ser eu prometo sempre divulgar a sua oração nesse momento eu peço a vocês para que ative esta poderosa oração de são cipriano e das treze almas ponha no comentário eu ativo a oração de são cipriano e das treze almas que assim seja em nome de são cipriano glorioso que assim seja para todos sempre amém a oração de são cipriano Amém.